Música Rapaziada, tamo aqui mais uma vez com o Passa o Repasso da Ubisoft Hoje, Jovem Nerd contra Almôndega, nesse duelo de titãs aqui Ó, seguinte rapaziada, eu vou falar a pergunta e vou dar 4 opções Se vocês quiserem atravessar e já chutar antes de eu falar as opções, não tem problema Vai dar merda, vai dar merda Primeira pergunta, quem é o criador do personagem Rayman? Opção A, Yves Guillemot, opção B, Michel Ancel, opção C, Michel François ou opção D, Sérgio Reis? C C? C Michel François? É Errou! A resposta certa é o Michel Ancel, vamos lá Eu ganhei um ponto Você ganhou um ponto, viu? Você foi esperto É, tá bom Em que cidade se passa o Watch Dogs Legion? Londres, pô Londres, certa a resposta, produção 2 a 0, hein ô Mônica Como é o nome da nova operadora de ataque de Rainbow Six Siege? Opção A, Asmok Opção B, Knack Opção C, Nuke Opção D, Claudia B, tô chutando Knack? É Quase, quase, é Nuke Quase 2 a 1 então, hein? Como é o nome do operador de defesa de Rainbow Six Siege? Opção A, Warden Opção B, Tony Tornado Opção C, Secret Opção D, Becoy De defesa De defesa É Warden? Warden, certa a resposta Como se chama o programa de notícias ao vivo da Ubisoft Brasil? Opção A, UbNow Opção B, UbNews Opção C, UbNotícias Ou opção D, UbLive News Vai, vai UbNews? Quase, UbLive News Qual é o nome do último jogo anunciado durante a conferência da Ubisoft? Opção A, God of Monsters Opção B, Gods and Beasts Opção C, God and Monster Ou opção D, Gods and Monsters Gods and Monsters Ah, está afiado, hein, Mônica? Como é o nome da ilha em que se passa o jogo Ghost Recon Breakpoint? Opção A, Ilha do Mel Opção B Nova York Opção C, Ilha Bela Ou opção D, Auroa Auroa, pô Mas eu também fui fácil Eu fiquei entre Ilha do Mel e Auroa Não mais, eu peguei em Nova York, hein É, foi quase, foi quase Então vitória pro Jovem Nerd, pô Parabéns Ó, tinha um limãozinho que a gente separava lá em cima Mas você livrou dessa Não vai ter que chupar limão, não Valeu, galera Continua acompanhando nosso Passa Repassa Aqui é Loucura dos Anos 90 E aí, meu Berlê Sou eu, Luiz Mossa Direto de 1999 É o seguinte Eu, como sócio fundador do Clube dos Miguemmeiros É isso aí Eu sou um gamer super abalizado Super experiente Quero convidar a vocês E todos vocês também Para E3 Com a Ubisoft Ubisoft o que que, meu? Tá bombando O Michael Chimenez O Sarda, Sotobelo A Mary Nery Ah, meu Puto, o Luiz Meu xará, meu A Mary Nery Por sinal Baita gatinha, hein, meu Enfim Vamos estar produzindo conteúdo Para as redes sociais Incessantemente Bem da hora, meu Eu sou você Não vou perder, meu Então vai lá A vida é uma festa Tchê, 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 tchê